Região Agreste recebe o Rota da Merenda Legal e discute compra dos itens da agricultura familiar para a merenda escolar. O Rota da Merenda Legal, promovido pela Unicaf, segue fazendo sucesso por onde passa. Desta vez, o evento reuniu agentes públicos de 25 municípios da região Agreste, no Ifau Arapiraca. O pleito é por mais empenho para efetivação do PNAE. Tivemos aqui presente hoje, assumindo importantes compromissos como o Marlan, sobre a importância da chamada única em relação aos consórcios, e também do Hugo Vanderlei, o nosso presidente da ANA, que tem demonstrado esse compromisso para que cada vez prefeitos, gestores, se sintam cada vez mais seguros na execução dessa política e a gente institucionalmente possa organizar os cooperativistas, a agricultura familiar, o governo, para que a Lagoa se torne essa referência. Então, acho que foi um saldo muito, muito positivo. Além de efetivar a compra mínima de 30% para a merenda, a expectativa é que em 2022, com o retorno das aulas, haja avanços no percentual de compras. É importantíssimo isso que está sendo feito na Rota da Merenda Legal, para que os municípios que já cumpriam, muitos deles com louvor, a cota da agricultura familiar, os 30% mínimo de compra da agricultura familiar, voltem a se organizar, a efetivar cada vez mais compras da agricultura familiar. Lembrando que 30% é o percentual mínimo. E aí a gente faz aqui um apelo a todos os gestores de educação, todos os municípios, do estado de Alagoas também, porque essa obrigatoriedade, além de ser dos municípios, também é do estado, para que institucionalize a compra da agricultura familiar. É um trabalho árduo, é um trabalho que foi iniciado através dessa luta da Unicafs, que procurou os gestores. Nós abraçamos o projeto e é um trabalho que vai perdurar ainda por um certo tempo, de conscientização dos gestores, também de capacitação dos nossos pequenos agricultores na produção. E é muito importante que nós possamos todos fazer esse investimento através do PNAE na agricultura familiar. A compra em consórcio poderá ser opção para os gestores, segundo o presidente do Conagrest, Marlan Ferreira. O Conagrest é um consórcio multifinalitário, onde contempla 21 municípios aqui do Agrest, do Sertão de Alagoas. E eu saio daqui confiando que, como exemplo do professor prefeito, em Medina de Berendaria, lá nós compramos 84% da merenda escolar. E que isso seja exemplo, e que isso seja estendido para todo o estado de Alagoas. Vamos fazer agora, em janeiro, uma chamada pública através do Conagrest, onde 21 municípios serão contemplados com a merenda escolar. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Jural no Facebook e no Instagram. Até mais!